Olha, quase sempre, eu diria que 95% do trabalho de um fotógrafo e uma fotógrafa, em todos os negócios que ele possa se envolver com fotografia, vão envolver emoção. Vão envolver coisas que não são racionais. E aí chega até a ser engraçado, que é uma contradição. Fotógrafos e fotógrafas que querem viver da fotografia, na hora de fazer o marketing, apelam para questões racionais. Isso acontece com frequência, com todas as faixas e todos os mercados da fotografia, com níveis de experiência diferentes, e é muito comum para todos nós, inclusive para mim. A tendência é que a gente queira colocar argumentos racionais para vender isso em algo que lida com memória, vaidade, emoção, status. E não faz muito sentido, porque a fotografia, quando ela vai ser consumida por alguém, em qualquer área, ela normalmente vai lidar com esses aspectos mais, com questões emocionais sentimentais mesmo. E é curioso, nesse estudo que eu trago no conteúdo no link da Bill, com profundidade, sério, vale muito a pena ler para quem quer realmente mergulhar nessa questão desse marketing bem feito, que tenha esse apelo emocional e que vai ter um resultado melhor. Não imediato, porque nada é tão rápido, não tem truque, não tem bola de cristal, receitinha mágica, isso não existe. É trabalho, leva tempo, mas o caminho que nós deveríamos buscar para a divulgação, para as questões de preço, para posicionamento de mercado, quem eu sou, como quero ser percebido, tudo isso deveria envolver um apelo, pensando nas pessoas que a gente quer atender, quer atingir, um apelo emocional. E normalmente a gente não faz isso. No exemplo que a gente vê na prática, você vai fazer a divulgação numa rede social e fala de você, não do problema da pessoa, daquilo que ela gostaria. Você vai falar de preço e o preço é só o valor mesmo. E você só faz um apelo promocional, de uma coisa de tempo, que às vezes passa uma ideia de desespero. No produto, você apela na fotografia, nos produtos que você vai entregar, questões técnicas, questões racionais. E aí a tendência é que o preço também seja desvalorizado. O desafio é grande, mas um olhar para essa parte emocional, nos aspectos do Marte, é questão fundamental. Para você estudar e pensar, refletir e ajustar isso, te convido a clicar no link da bio e olhar esse artigo aí em profundidade, que está bem bacana. É isso, obrigado e até a próxima.